Música Oi, você que acompanha a Central do Tempo pelos nossos canais de comunicação, preste atenção porque conforme previsto, esta madrugada foi geladinha de novo. Aliás, várias cidades registraram temperaturas abaixo dos 10 graus entre as 5 e as 7 da manhã. Dá só uma olhada porque a gente tem aqui algumas cidades da Serra. Curitibano, 5,88 graus. São Joaquim, 6,98 e Lages, 7,1 graus. No Planalto Norte também teve registro de temperaturas abaixo dos 10 graus. Olha só, Papanduva, 9,73. Itaiópolis, 9,76. E Monte Castelo, 9,82. Bom, e por conta dessas baixas temperaturas, teve gelada de novo, dessa vez em São Joaquim, onde os campos ficaram cobertos de gelo. E onde isso ocorreu, que é uma parte mais alta da cidade, na região do Santo Antão, as temperaturas chegaram a 3 graus. Um cenário incrível e gelado. E olha só, a massa de ar seco típica do sistema de alta pressão, que está ditando as regras por aqui, presente no sul do Brasil, Bom, ela tem como característica, quando ela se forma, deixar o ar mais seco. Ela retira a umidade presente, deixa esse ar mais seco, e aí com o ar mais seco, poucas nuvens se formam. E por conta disso, por ter poucas nuvens no céu, a chance de chuva diminui. Portanto, hoje, vamos ter outro dia assim, para todos os catarinenses. Com solzão, clima gostoso e tempo firme. E olha como ficam as temperaturas agora, por volta das 2, 3 da tarde. 26 graus é a máxima prevista para quase todo o litoral, inclusive cidades próximas. Criciúma, Florianópolis, Blumenau, Joinville, 24 em Lages, um pouco mais em Joaçaba, 28. 26 também é a máxima de Chapecó, e aí no Planalto Norte, 24 em Canoinhas. Amanhã, não muda quase nada, poucas nuvens no céu e solzão. As temperaturas ficam entre 12 e 28 graus. E aí está a informação importante, porque o amanhecer já não deve ser tão gelado não, tá certo? Por hoje é isso, eu volto com mais informações direto da Central do Tempo e conto com a sua interação. Até!